Olá, meu aluno, estamos de volta. E você? Já estudou e decorou as regras do bloco anterior? Onde nós vimos que pluralização de substantivos compostos não é nada de bicho de sete cabeças. Não mesmo. Basta você estabelecer um método e seguir esse método com a responsabilidade que você possui. Quero dizer, professora, qual método? Lembre das dez classes gramaticais, lembre que seis delas sofrem inflexões. Uma vez memorizado isto, continue inflexionando. E as quatro invariáveis? Elas continuarão invariáveis. O OBS é direcionado para a classe gramatical verbo. Quando esse aparece ao lado de substantivo, ele fica invariável. Lembra do exemplo beija-flor? Qual é o plural? Beija-flores. Ok? Vimos também que para ganharmos a pluralização de um substantivo concreto, perdão, de um substantivo composto, nós precisamos primeiro dominar a pluralização dos substantivos simples. Essa pluralização vai ser útil na hora de pluralizar, flexionar cada elemento que compõe o substantivo composto. Se o elemento termina em Z, termina em L, termina em M, você tem de saber como pluralizar. Legal? Ok. Mas, OBS agora. Cuidado! Nós vimos que alguns substantivos compostos, quando seguem a fórmula substantivo mais substantivo, o candidato é surpreendido com a não pluralização de todos os elementos. O que acontece? Acontece que a gramática clássica diz que substantivo composto por dois substantivos, onde o segundo substantivo anuncia finalidade do primeiro ou tipo do primeiro, ela, gramática clássica, prefere que só o primeiro substantivo vá para o plural. Professora, exemplo, ele convence. Banana ouro. Banana ouro. Dois substantivos. Mas, só existe banana ouro? Não, existem outros tipos de banana. Então, esse segundo substantivo ouro está anunciando o tipo do primeiro. A clássica prefere o plural, banan-nais, ouro, pluralização só do primeiro. Mas, modernamente, a gramática aceitou a pluralização do dois baseado nesta composição. Substantivo ou mais substantivo, a classe gramatical é variável. Então, aceita-se bananas, ouros. E as duas estão perfeitas. Legal? Muito bem. Mas, cuidado, é bom e não engorda. Preste atenção. Laranjas, baianas e salários mínimos, pois é a soma de substantivo com adjetivo. Cuidado com esta pegadinha. Quando nós encontrarmos o substantivo composto, laranjas, baianas e salários mínimos, não caia em cilada. A pluralização é obrigatória para os dois elementos. Salário mínimo com hífen é o nome dado ao trabalhador que recebe o salário mínimo sem hífen. O salário propriamente dito. É muito bom você prestar atenção na nova reforma ortográfica assinada em 2009. E nós, brasileiros, assim como todas as outras nações que apresentam como língua oficial o idioma português, a partir de 2016, todas essas nações deverão seguir essas novas regras, a nova legislação. Então, meu aluno, houve mudança no uso do hífen. Tenho de verificar isto. Três ou mais palavras na composição. Nós treinamos substantivos compostos constituídos por dois elementos, mas existem composições com mais de dois elementos. Focaremos agora plural dos substantivos compostos por três palavras. Ok, vamos nós? Começarei passando o macete. Depois eu apresento. Você não pode esquecer o que é preposição, para que serve preposição, e identificar uma preposição. Você tem que saber reconhecer, porque este macete fica em cima desta classe gramatical. Substantivo composto por três elementos, se o elemento do meio, do meio, for preposição, você seguirá um caminho de pluralização. Exemplo, pé de moleque. Como você pluraliza? Você fala pés de moleque ou pé de moleques. Ou você ousa falar pés de moleques. Pois bem, existe uma regra para isto, e a regra é fácil. Professor, e se eu retirar a preposição e colocar uma outra classe gramatical? Bem, me, quer. Três palavras. Bem, me, quer. A do meio é o me, que é um pronome oblíquo. Ok, não é preposição, Cláudia. Ah, não? Segue uma outra regra. E aí você tem pluralização correta. Qual? Bens, me, quer. Ou bem, me, queres. Ou você pluraliza tudo. Bens, me, querem. Para responder a essas perguntas, acompanhe. Se o segundo elemento for uma preposição, só o primeiro termo irá para o plural. É para decorar. Preposição começa pela letra P. Então, P, que também começa o vocábulo primeiro. Como um recurso mnemônico, se na composição, com três vocábulos, a banca pedia a pluralização, observe sempre o vocábulo intermediário. Se o segundo elemento for preposição, pluralização para o primeiro elemento. Mais uma vez, para ajudar na memorização, preposição começa com P, que é a mesma letra que inaugura a palavra primeiro. Primeiro, P, de, moleque, pluralização, Pés, de, moleque. Observe que o de é uma preposição, uma preposição essencial. Pimenta do reino. Mais uma vez, está lá o do, que é a contração da preposição de, com o artigo masculino singular definido, o. Não interessa se a preposição está pura, como impede moleque, ou contraída em pimenta do reino. O importante é que, sendo o segundo elemento preposição, a gramática só autoriza pluralizar o primeiro. Por isso que o plural de pimenta do reino, pimentas do reino. Legal? Apou o que eu falava sobre o hífen. Uma boa pergunta surge aí. Professora, por que pé de moleque? Não há hífen. Meu aluno, havia. A nova reforma ortográfica ressignifica. Ué, Cláudia, por que pimenta do reino? Há hífen. Meu aluno, a nova reforma ortográfica, já explicou. Há casos onde o hífen não caiu. Precisamos estudar. Mula sem cabeça. Mula é substantivo. Sem é preposição essencial. E cabeça, outro substantivo. O composto é constituído por três vocábulos. E o do meio, o segundo, o intermediário, é preposição. Desta feita, a pluralização só poderá ocorrer no primeiro elemento, plural de mula sem cabeça, mulas sem cabeça. Fácil, né, meu aluno? Observe que pé de moleque e mula sem cabeça perderam o hífen em virtude da reforma ortográfica. Antes, esses substantivos compostos eram escritos com a presença do hífen. Depois da assinatura do novo acordo ortográfico, a língua portuguesa não mais autoriza hífen nesses compostos. Os substantivos compostos cujos elementos são ligados por uma preposição ou por uma conjunção não mais têm hífen. É esta a verdade. Não mais têm hífen. Mas como toda boa regra apresenta uma boa exceção, essa não faz diferente. A não ser que se forme palavra denominadora de espécie botânica ou zoológica, como pimenta do reino, é um tipo de vegetal, cana de açúcar. Então, pimenta do reino e cana de açúcar continuam com hífen. Não adianta. Cláudia, por que não derrubou o geral? Não é assim. A língua não é uma balbúrdia. Existem regras e fundamentações. Mas preste atenção porque há mais palavras. Copo de leite ou, se for uma exceção, que são as seguintes palavras. Então, o hífen continua. Pimenta do reino, você viu que na anterior nós temos cana de açúcar e agora nós estamos vendo copo de leite, todas com prepes, com preposições intermediárias. Mas o hífen não caiu. E há exceções. Outras palavras que aí não entram nem na área da botânica, nem da zoologia, mas você precisa decorar, porque o hífen não caiu. Em água de colônia, arco da velha, mais que perfeito, pé de meia, além do adjetivo composto, cor de rosa. Cor de rosa não perdeu o uso do hífen. Os hífens continuam neste composto. Cuidado! Se o primeiro elemento for invariável e o substantivo todo ficará invariável, vou reler. Se o primeiro elemento for invariável, o substantivo todo ficará invariável também. Como, professora? O fora da lei. Os fora da lei. O fora de série. Os fora de série. Fica tudo invariável. Muito bem. Se o segundo elemento não for uma preposição, mas se outra palavra átona, qualquer fraquinha, né? Átona. Só o último irá para o plural. Palavra átona é aquela que não pode ser usada sozinha em uma frase. Como preposição, conjunção, pronome, oblíquo, átono, artigo e etc. Mas o importante é você lembrar da brincadeira. Preposição como segundo elemento, pluralização do primeiro. Se o segundo elemento desse composto por três palavras não for preposição, qualquer classe diferente de preposição, aí, meu aluno, é a segunda, ou melhor, é a última palavra que será pluralizada, no caso, a terceira. Bem-te-vi. Três palavras, mas olhe para a do meio, é o te. Te, meu aluno, não é preposição, é pronome oblíquo. Então, pluralização para o terceiro vocábulo, plural de bem-te-vir, bem-te-vis. Bem-me-quer, mais uma vez, o me é pronome, não é preposição, pluralização para o terceiro vocábulo. Qual é o plural de bem-me-quer, bem-me-queres. Muito bem, já conversamos sobre substantivo composto formado pela classe gramatical verbo. Vimos que o verbo, quando participa de substantivo composto ao lado de substantivo, ele fica invariável. Ironia, ironia, porque verbo é a classe gramatical com a maior quantidade de flexão e esse ao lado de substantivo dentro de um composto fica invariável. Professora, é verdade que o verbo sempre ficará invariável dentro de compostos? Calma! um caso é um caso, outro caso é outro caso. Modernamente, os autores têm admitido duas pluralizações para os substantivos compostos formados por dois verbos. Então, ambos no plural ou somente o último. Então, não erra quando você pluraliza os dois verbos de um substantivo composto ou somente o último. Veja o exemplo. Corre, corre, é ou não é substantivo composto? Sim, duas palavras comunicando um. Legal! E no meio do caminho há um hífen marcando mais ainda esse substantivo composto. mas esse substantivo composto ele é formado por quais classes gramaticais, Cláudia? Verbo correr, duplicado, verbo correr, mas verbo correr. E o que diz a gramática? Brasileiro, você poderá pluralizar tudo ou somente o último. O primeiro não, o primeiro sozinho não vale. Sozinho, se for o último verbo. Então, plural de corre, corre, corres, corres ou corre, corres. Verbo piscar, pisca, pisca, qual é o plural? Piscais, piscais ou pisca, piscais. Quero dizer, pluralizo tudo ou pluralizo somente o último elemento. Se o verbo, ou melhor, se os verbos possuírem significação oposta ficarão invariáveis. Para tudo, professora. Há pouco, a senhora explicou que substantivo composto formado por verbo, mas verbo, eu decido ou eu pluralizo tudo ou pluralizo o último. Agora, os verbos ficarão invariáveis? Sim, mas algo mudou. Corre, corre, pisca, pisca, nada de oposição. Não havendo oposição, regra, valendo, mas se eu mudei a composição, eu mudei a regra. Para qual composição nós fomos? Estruturalmente a mesma, verbo mais verbo, mas no campo semântico, agora eu trabalho com verbos na contramão. O leva e traz. Levar é a oposição de trazer. E nesse momento, invariabilidade. Você não poderá mexer mais nos verbos. O plural será anunciado pelos determinantes. Plural de ou leva e traz. Os leva e traz. Mais uma vez, verbo mais verbo, ou eu pluralizo os dois ou pluralizo o último. mas, porém, se esses dois verbos apresentarem semântica oposta, acabou. Os dois ficarão invariáveis. Como descobrir se há plural ou não nessa intenção? Pelo determinante. O determinante é que vai denunciar a pluralização da intenção. Ganha e perde. Ganhar é o oposto de perder. Então, qual é o plural de o ganha perde? Hoje ganha perder. Meu aluno, você não pode esquecer essa regra. Oposição, singularização. Oposição, singularização. palavras repetidas ou onomatopeias. Essas palavras onomatopeias são aquelas que imitam os ruídos ou de animais ou de aparelhos, mas elas reproduzem esses sons. E repetições, basta você olhar para a palavra que você verá, verificará a duplicação. quando o substantivo for formado por palavras repetidas com ou sem alternância vocálica ou consonantal ou quando formar uma onomatopeia exceto verbos. Somente o último irá para o plural. Mais uma vez, porque exceto verbos, há pouco você viu, corre, corre, a repetição, mas lá você pode pluralizar os dois ou só o último. Essa regrinha diz que somente o último poderá ir para o plural. Então, essas repetições excluindo aí repetições com verbos. Blá, blá, blá. Muito comum nas historinhas em gibi. Quando uma personagem quer falar para a outra que o que ela está falando não interessa, né? Para de blá, blá, blá. Pluralização só no último vocábulo. Qual é o plural de blá, 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 blás? Zum, zum. Agora eu estou imitando o som. Mesmo assim, plural para o último. Plural de zum, 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 zum. Zum, zum, zum. Já sei, professora, só no último. tic-tac, 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 onomatopeia, imitando o som de um despertador. Plural só para o último elemento. Tic-taques. Lero, lero, pare com esse lero, lero, ou pare com esses lero, leros. Ping, pong, ping, pong, plural, ping, ponguese. Tico-tico, palavra repetida, não é verbo, então plural só para o último. Plural de tico-tico, tico-ticos. Ok, mudança de regra. Muita informação, né, meu aluno? Mas foco na missão, continue da forma que você está, porque é o caminho. Formando pessoa, substantivo, composto, iniciado por guarda. Ok, esse momento eu quis separar, deixá-lo isolado, porque é muito frequente o erro da pluralização de um substantivo composto quando esse é inaugurado pela palavra guarda. Vamos começar por uma explicação. A palavra guarda pode ser verbo, verbo guardar, guardo agora a minha opinião. Ou guarda, pode ser um profissional da segurança. O guarda acabou de anotar aquela placa. Então, meu aluno, se existem possibilidades de interpretação para esta palavra, não negligencie, use essas possibilidades. O guarda, formando pessoa, deixando isso mais claro, quando significar o profissional. O que acontece, professora? Ambos irão para o plural. Então, quando eu falo guarda militar, não é o nome da profissão, não é uma pessoa, um cidadão, então o plural obriga todos os elementos flexionarem-se. Então, guarda militar, guardas militares, salva a vida, é uma outra composição que também nos remete a um profissional. Eu quero que você verifique que há nomes de profissões que levam imediatamente nós, leitores, para uma pessoa. você não conseguirá pensar desta forma quando guarda nomear objeto. Por enquanto, siga essa batida. Guarda noturno, não é uma pessoa? Plural para todos os termos. Plural de guarda noturno, guardas noturnos. Guarda florestal, não é uma pessoa? Então, quando a palavra guarda nomear uma pessoa, tudo para o plural. Guardas florestais, guarda mirim, mesma coisa, é uma pessoa. Então, tudo para o plural. Guardas mirins, muda tudo. Quando essa palavra guarda, deixa de nomear pessoas para nomear objetos. aí muda tudo. Não formando pessoa. Como, professora? Se não comunica pessoa, só o segundo elemento irá para o plural. Exatamente. Se a palavra guarda iniciar composto que nomeia pessoa, todo composto vai flexionar-se. A palavra guarda se iniciar composto que nomeia objetos, não adianta. Pluralização só no segundo. Qual é o plural de guarda-chuva? Primeiro eu pergunto, guarda-chuva nomeia pessoa? Não, é um objeto. Se é um objeto, para que ele serve? Ué, para nos guardar da chuva. Ah, para nos guardar. Então, guarda ali é verbo? é cláudio, é verbo. E o que nós aprendemos? Composição com verbo mais substantivo. O verbo fica rebelde, né? E a rebeldia dele significa invariabilidade. Ele não sofre flexão. Então, o plural de guarda-chuva, guarda-chuvas. Plural de guarda-roupa, guarda-roupas. Porque é um local, um objeto, onde eu guardo as minhas roupas. Da mesma forma, guarda-cartucho. Plural guarda-cartuchos. Você entendeu? Então, um macetezinho rápido, a palavra guarda, quando nomear a pessoa, tudo para o plural. Palavra guarda, quando nomear objeto, lembre que é o verbo. E aí, só o segundo para o plural. Guarda-pó, guarda-pós. Fácil, né, meu aluno? Nada de complicado. O que nós precisamos? Tempo, foco e atitude. Com isto, nós aprendemos. O que não pode? Você considerar a sua língua portuguesa um idioma inviável, impossível. Não é. Ok? Basta fazer o que você está fazendo. Indo ao encontro para aprender um pouco mais sobre essa língua portuguesa. Indo ao encontro dela, das regras da nossa gramática. Substantivos que admitem mais de um plural. Esses dão trabalho. Eu sei, Cláudia, já é difícil memorizar um plural. Como pluralizar mais de um? Com a atitude, a que você está tendo. guarda-marinha. Pode pluralização guardas-marinhas? Sim, é o nome da profissão, só que essa é regra de exceção. Fique atento. Vale também guarda-marinhas, guardas-marinha. Resumindo, vale tudo. Olha lá, ou eu pluralizo os dois termos, ou eu pluralizo só o último, ou eu pluralizo só o primeiro. Seria muito bom se essa fosse a regra número um. Mas não, esta é exceção. Padre nosso está valendo padres nossos, padre nossos. Duas possibilidades. Salvo conduto está valendo salvos condutores e salvo condutores. você percebeu que quando há duas possibilidades, sempre será ou pluralização de tudo, ou pluralização só do último. Muito bem, meu aluno, fechamos os assuntos mais relevantes sobre a classe gramatical substantivo para o seu concurso. O que faremos agora? Claro, exercícios, hora de praticar. espero que você primeiro faça um trabalho de fixação. São muitas regras, substantivo não é classe menor. Fica a dica, nós trabalhamos aqui os pontos mais relevantes, mas a riqueza de informações na sua gramática, basta conjugar. E aí sim, lá na gramática, não precisa gastar tempo memorizando, decorando tudo. Use como roteiro as nossas aulas, porque nelas há os casos para o nosso concurso público, os casos mais pedidos nas provas, mas é para dominar mesmo, legal? Então, tempo para você revisar a matéria e volte, estarei aqui para o seu lado exercitar. Até daqui a pouco. e aí Legenda Adriana Zanotto